Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje estamos começando uma super aventura que nos próximos dias vocês vão assistir e acompanhar conosco e dessa vez, olha, estamos indo conhecer um lugar fascinante. Alguém aí já imagina do que eu estou falando? São tantas surpresas que tem pelo caminho que eu nem posso contar para não estragar. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, acompanha aí com a gente. Estamos aqui no carro com a Gi, com o Henrique já dirigindo na estrada. Então vem com a gente! Chegamos no aeroporto! E depois de um ano sem pisar no aeroporto, aqui estamos no Aeroporto Internacional de Miami. Nós então viemos dirigindo, como vocês viram aí, de Orlando até o aeroporto de Miami. Estacionamos aqui perto e agora já estamos aqui dentro do aeroporto! Estamos caminhando para fazer o nosso check-in e vocês vêm com a gente! O aeroporto está tranquilo, não tem nada de cheio não. Passaportes e passagens em mãos, vamos passar agora pela segurança. Estamos embarcando, agora acabamos de passar aqui pela segurança em Miami e já estamos chegando aqui na aeronave que vai nos levar até o paraíso. Estamos! E onde estamos? Olha que legal! Já aqui no aeroporto essa estátua! Que bacana! Mostro mais para vocês depois. Olha, o aeroporto daqui é tão bem decorado que eu faço questão de mostrar para vocês as paredes, as esculturas que tem por aqui. Olha isso! Já saindo de frente do desembarque, uma parede cheia de peixes decorativos para você já se sentir no fundo do mar. Ao longo dos corredores tem várias esculturas dessas aqui de madeira, super bem pintadinhas. Olha aqui! Que bacana, né? Cada uma mais bonita que a outra. Mão aqui é inglesa, gente! Olha, já saímos do aeroporto, acabamos de sair, estamos na van do resort que veio nos buscar. Estamos no nosso caminho, indo conhecer esta maravilha. Bom dia! Segundo dia aqui em Nassau. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Precisamos ir ao centro da cidade para passar no banco e passear na cidade também. Então a gente quer passear lá no centro e dar um palmo na sal, ver uma agência de passeios, quanto é que custam os passeios, como é que funciona o esquema de ir para as outras ilhas e depois visitar alguma praia. E vou levar vocês para mostrar tudinho comigo nesse segundo dia aqui em Nassau. E hoje eu estou aqui fazendo, nas Bahamas, uma coisa que eu não faço há anos na vida. Estou esperando ônibus, estamos aqui num ponto de ônibus. Ponto de ônibus sentado. Muito engraçado, diferente. Sentados aqui. Isso aqui é um bancão, olha. Estamos aqui sentados nesse ponto, aguardando, porque nós já temos a indicação. Você só tem, basicamente, duas maneiras de se locomover na ilha. Que são as linhas de ônibus que tem, que levam você para o sul ou para o norte. Não tem muita variação. E táxi. Só que táxi aqui... Agora, olha que curioso. A gente está sentado num ponto de ônibus. Táxi demora. Esperando ônibus que vai para lá. Só que eu quero que a Viviana mostre o seguinte. Mostra, Vivi. Para lá. É mão inglesa. Ou seja, o ônibus vai para lá. Os carros estão vindo como se fosse na contramão do ônibus. O ônibus para aqui no chão. Olha aqui. Stop. Ele para aqui. Na contramão dos carros que vêm. E a gente entra. E a gente entra e os carros que vêm de lá devem esperar. É porque aqui, gente, é mão inglesa. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Então, nós estamos esperando ônibus. A gente espera um ônibus que vem de lá. Do lado de lá. Ele vai cruzar a pista aqui. Vai entrar na contramão. Vai parar aqui. Na nossa frente. Vai parar aqui para ir para lá. É... Realmente é diferente. É totalmente diferente. E outra coisa. É... Não se vê tanto táxi assim pela cidade. Tá mais difícil de você ficar vendo táxi. E ônibus também. A linha de ônibus. Ó, tá vindo ônibus. Vamos correr aqui para pegar o ônibus. Ó, já dei sinal. O ônibus... O ônibus vai entrar. Ele tá do lado de lá. Ele vai parar. Olha lá. Vamos nós. Correndo. Eu acho que esse não vai para centro. Já entramos no ônibus. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte. O meio mais rápido e fácil de se locomover aqui pela cidade é realmente esse ônibus. Que são basicamente a linha 10. Que ele roda o centro da cidade. E vai pela ilha toda. É. 10. É... Vai pelos hotéis. Pelos mais famosos e principais hotéis daqui. E... E vai até o centro da cidade. E vai até a outra ponta da praia. Ele roda a ilha inteira. Então se você quiser pegar, é a linha 10. A gente tá indo agora lá em Downtown. E depois a gente vai pegar ele novamente. Pra voltar aqui pra praia. Aqui a nossa esquerda já é a praia. Gente, o motorista sumiu. Tô brincando. Brincadeira. A gente tá aqui no ônibus. Ele pediu licença. Um minuto pros passageiros. Fez o retorno. E parou aqui ó. Aqui é do outro lado. Isso aqui é uma loteria. Ele foi aqui na loteria. Fazer um joguinho. Saiu com o dinheiro na mão. E parou o ônibus. E a gente tá aqui esperando. Coisas que só acontecem nas Bahamas, gente. Só acontece aqui. Só deve acontecer que eu nunca vi isso acontecer. Chegamos a Downtown Nassau. Ao centro de Nassau. Eu preciso ficar de máscara pra falar com vocês. Mesmo estando na rua. E apesar de estar completamente vacinada. Porque existe uma lei aqui em Nassau. Que você é multado em 250 dólares. Se for pego sem máscara. Mas eu quero fazer questão de mostrar pra vocês. O centro aqui da cidade. Onde ficam os principais bancos. Lojas. Comércio. Fica tudo aqui. Vou mostrar agora. E é aqui no centro da cidade. Que também ficam localizadas. As marcas de luxo. Roupas. Joalherias. Relojoarias. Uma vez que a cidade. Não cobra impostos. Sobre os produtos vendidos. É isso mesmo. Olha a cor dessa água. São o que? 50 tons de verde. De azul. E aqui é o porto. Olha esse navio. De cruzeiro. Que lindo. Bom, estamos aqui em Downtown Nassau. O que que é Nassau? Nassau é a capital das Bahamas. Essa ilha daqui é onde fica o centro do governo. Na verdade, as Bahamas ela é de propriedade da coroa inglesa. Ou seja, a rainha Elizabeth é dona de tudo isso aqui. Mas aqui tem um primeiro ministro também que toma conta de todas as ilhas. E eu digo todas as ilhas porque as Bahamas são compostas por 3 mil ilhas e ilhotas. É um complexo, um arquipélago de ilhas. E logo aqui onde nós estamos é uma ilha. E bem ali atrás a gente já pode ver outra. E pelo caminho a gente também vai vendo várias ilhas. E é daqui que partem os melhores passeios para todas as praias e ilhas paradisíacas. E que eu vou levar vocês para conhecer com a gente. Nós estamos nesse momento aqui no porto. Que é onde chegam os cruzeiros, os passeios principais. E logo ao fundo tem o Hotel Atlantis. Que é o principal aqui da região. É aqui desse lugar que partem os Perry Boats para Paradise Island. Que é a ilha onde fica aquele Hotel Atlantis. E olha aí ó. Vou mostrando para vocês os valores. 8 dólares por pessoa. E de volta. E parte a cada meia hora. Então você compra aqui o ticket. E sai um ferry boat daqui. Até lá aquela ilha lá. Onde tem o Hotel Atlantis. Porque lá não tem só o hotel. Tem outras praias também. Gente, está um calor de derreter qualquer um. Acabamos de pegar um táxi. E agora estamos dando táxi. E vamos lá naquela ilha. Na Paradise Island. Onde fica o Oasis Atlantis. Porque não tem barco hoje na cidade. Não tem ferry boat. O Porto está completamente sendo reformado. Para receber a temporada de cruzeiros. Quando eles liberarem. Por conta do Covid. Então eles estão fazendo uma grande obra. E o centro da cidade está todo fechado. Tem várias lojas fechadas. E não está partindo barquinhos daqui. Então a gente pegou um táxi. E estamos indo para lá agora. E essa aqui é a ponte que nós estamos atravessando. E que vai nos levar até a Paradise Island. Que é a ilha. Outra ilha. Bem coladinha aqui na ilha de Nassau. Mas aonde fica localizado aquele hotel. Oasis Atlantis. Olha que vista bonita. Olha que vista o tamanho desse hotel. É coisa de louco. terminais de acolha também. Um ano de anos... São Paulo. São Paulo. Um ano de anos em Kézum. Os cios sãoоры em Continue à interacts com os votos. Preferência. Tchau.